Bom dia, boa tarde, boa noite pessoas, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou o Yokai. O vídeo agora é um AF de anime, e o anime da vez é Mushishi, um dos melhores animes que eu já vi na minha vida. Tem uma personagem chamada Amani, que eu vou mostrar pra vocês a imagem dela aqui. Ela é uma personagem cega de nascença, e que por acaso, num episódio específico de Mushishi, um dos últimos, esse aqui é o 25, né? O 25 de Mushishi, ela é infectada, entre aspas, né? Ela entra em interação com um dos insetos, um dos Mushis, que garantem pra ela a visão novamente. E tem uma frase nesse contexto específico de volta, ver o mundo de volta, ver a realidade que ela fala, que é muito bonita, que ela fala no meio desse episódio, que é o trauma da visão, porque tem todo um contexto ali que eu não vou explicar, vejo o anime, eu recomendo demais que você veja esses animes. Esse anime aqui, eu recomendo mesmo, sem erro, é um anime incrível. Bota a mão no fogo. Bota a mão no fogo pra esse anime, esse anime aqui não tem eu. Enfim, ela fala a seguinte frase, a Amani. Se você pudesse ver tudo, mas não pudesse mudar nada, ou se você pudesse viver em liberdade na escuridão, qual você acha ser mais afortunado? Eu acho que não vai ser tão ruim viver no escuro. Lembrando da luz. É a frase dela. Então, tem esse contexto. Tem duas coisas aqui. Uma escolha e outra escolha. Numa escolha tem o seguinte cenário. Se você pudesse ver tudo, você é onisciente. Entretanto, a sua onisciência é incapaz de onipotência. Ela é impotente. E você não pode mudar nada. Você apenas observa. Você apenas observa. Você é um observador distante. Ou no outro caso, o outro contexto. Se você pudesse viver em liberdade absoluta. Liberdade no sentido de, talvez, ignorância. Talvez, compreensão das suas potências ou das suas limitações. Mas você não conhece as coisas de verdade. Você está na escuridão. Em liberdade, na escuridão. Escuridão reflete aqui ignorância. Reflete não capacidade de compreender o mundo. De compreender o meio. Não ter uma onisciência. Qual você acha ser mais afortunado? A pessoa que vive na onisciência. Que sabe de tudo. Que observa tudo. Mas é impotente. Porque é muito pequena. Ou muito frágil. E não tem poder para mudar a realidade. Mas ela está sendo afetada pela realidade ao 100%. Que ela sabe 100%. Ou o afortunado é aquele que é livre. Mas vive aleatoriamente. Numa espécie de anestesia. Numa espécie de alienação. Uma liberdade tola. É um tipo um... Aqueles bufões. Bufões da nobreza. Aqueles jokers. Que são palhaços. Que não se fingem de idiotas. Ou às vezes são mesmo tolos. Mas vivem numa liberdade plena. Uma felicidade louca. Insana. Nesse sentido. Qual você acha mais afortunado? O cara onisciente? Ou o cara insano? E tolo? Entre aspas ignorante? Ou anestesiado? Ou sei lá. A gente chama de alienado também. E a resposta da Amani. Eu acho que não vai ser tão ruim viver no escuro. Você já sabe o lado que ele escolheu. Lembrando da luz. Ou seja. Viver na ignorância. Viver no completo. Numa zona sombria. Numa zona de incontrole. De imprevisão. Você não sabe o que vai acontecer. Você não tem nenhuma ideia. Você não tem amplitude nenhuma. Entretanto você lembra. Um pouquinho. Que as coisas são grandiosas. Que as coisas são completas. Que as coisas são. Sei lá. Imutáveis. Ou pelo menos. No caso de você. Você não tem hipotência para mudar. Imudáveis. Determinadas. Elas não são transformadas. Você não pode transformá-las. Elas são um peso grande demais. Então. Esse é o contexto da Amani. A Amani é uma pessoa que era cega. Que teve a visão da onisciência. E ela desejou ser cega novamente. Porque a onisciência. Vinha acompanhada. Exatamente disso. Da impotência. A absoluta impotência. Ela sabia de tudo. E não podia fazer nada. E esse é o contexto da frase. Agora acabei dando o contexto. Eu geralmente não dou o contexto das frases. Eu faço uns AFs mais amplos. Mais relativos à reflexão. Em cima da frase. E não tanto no contexto do anime. Mas eu dei o contexto aqui. Voltando. Então. A pegada aqui. O que representa essa onisciência? Digamos que você individualmente. Chegue e pense. Num belo dia de manhã. Você acorda. E pensa. Ah. Eu quero. Ir pra. Eu não quero trabalhar hoje. Hoje eu quero ir mudar. Em outra cidade. E visitar um parque. Que eu nunca fui na minha vida. Um parque ecológico. Ou um zoológico. Se você é onisciente. Você sabe que você pode ou não pode ir. E você sabe tudo o que vai acontecer. Você é onisciente no sentido de que? Você sabe onde está o parque. Você sabe em que minuto. Em que instante. Tudo nesse instante que você pensou. Quando acordou. Você sabe. É como se você soubesse. Disdecor. Salteado. O livro da sua vida. Você pode ver tudo. Só que tudo é determinado. E você pensa e fala. Ah. Agora o que eu vou fazer? Agora eu vou levantar da minha cama. Agora eu vou tomar banho. Agora eu vou tomar café. Agora eu vou fazer isso. E você não consegue controlar. Você é uma marionete. Uma marionete seguindo uma coisa que você sabe que vai acontecer. Você já prevê o futuro. Você sabe que o futuro vai se manifestar. E você já viu ele. E está repetindo ele. Enquanto você está vendo ele. E você sabe que ele vai acontecer. Não tem nenhum tipo de escuridão. É luz plena. É como aqueles mapas abertos 100% num cenário de RPG. De jogo de RPG. Você sabe onde está tudo. Você sabe chegar em qualquer lugar. E você sabe que você só pode chegar em qualquer lugar por determinado caminho. O pior. Você sabe que você vai ir por esse caminho. Você sabe tudo o que você vai fazer por esse caminho. Todos os obstáculos. Não tem novidade nenhuma. É o tédio absoluto. Você é onisciente. Essa é a essência da palavra onisciência. Entendeu? Simplesmente você sabe. O tempo inteiro você sabe. Você não está mais localizado no presente. Você está localizado na completude da informação. E a completude da informação é você saber tudo. Simples isso. Simples assim. Só que você sabe o que vai acontecer e o que está acontecendo e você não pode mudar. Você está preso no que vai acontecer. Então se você pudesse ter essa visão que enxerga o futuro ou que enxerga a realidade plenamente. De que a pessoa que está ao seu lado vai morrer daqui a dois minutos. E não importa o que você faça. Você tem dois minutos de agonia. Enquanto a pessoa vai morrer daqui a dois minutos e ponto final. Você não pode mudar. Simples assim. E aí o outro lado. Se você pudesse viver na liberdade da escuridão. Em liberdade na escuridão na verdade. Em liberdade na escuridão. Você não sabe que a pessoa ao seu lado vai morrer daqui a dois minutos. E você não sabe que isso é inevitável. Você não sabe o trajeto que você vai fazer até aquele zoológico. Aquele parque ecológico que você vai visitar. Você não sabe quem você vai encontrar no caminho. O que você vai falar no caminho. O que você vai sentir no caminho ou quando você chegar lá. Você não sabe o que vai acontecer no dia seguinte. Nem no almoço seguinte. Nem daqui a dez anos. Você não sabe. Você não sabe nem se você vai estar vivo ou não amanhã. Entendeu? Você não tem a mínima ideia. Você não tem a mínima ideia se o carro onde você está vai bater. Você não tem a mínima ideia se você vai tomar um choque na tomada. Você não tem a mínima ideia se você vai queimar a comida que você vai fazer no dia seguinte. Porque você deixou no fogo o tempo demais. E essa é a liberdade na escuridão. A liberdade na escuridão é o acontecer num instante. No presente. É a iluminação a partir do momento que você está inserido na realidade. E essa metáfora ela é extremamente dolorosa. Porque ela mostra assim o quanto a onisciência dói. A onisciência sem onipotência. A onisciência. E aí está a pegada. O que é onipotência? Onipotência é a transformação através da sua vontade naquilo que você deseja. Como é que você é onisciente e onipotente ao mesmo tempo? É um paradoxo. Porque se você é onisciente. Você sabe que você tem potência para mudar as coisas. Só que a partir da mudança que você faz. Você sabe qual o resultado da mudança. Você sabe todos os resultados. Digamos que você tenha mil escolhas. Você sabe qual é o resultado das mil. E você sabe qual delas. Porque você é onisciente. Você vai escolher. Ou seja. Você sabe. A sua onipotência. Ela se torna o que? Refém da onisciência. Porque você não tem a onipotência de ir contra a onisciência. É um paradoxo. A onisciência é acima da onipotência. E ela é acima da onipresença também. Porque se você sabe tudo. Você sabe exatamente tudo. Sobre todos os lugares. Você está onipresente. A onisciência é aquilo que te deixa onipresente e onipotente ao mesmo tempo. Só que ela esvazia a onipotência e deixa a onipotência nula. E ela esvazia a onipresença. É porque você pode estar num lugar só. Num lugar geográfico. Num lugar mental só. Estar vendo o universo inteiro. De um ponto de fuga. Da origem. Do Big Bang. Você percebe tudo. A onisciência é das três categorias divinas. A única realmente divina. As outras duas elas se tornam reféns da onisciência. Porque se você é onisciente. Você não pode entrar em paradoxo ou contradição com a sua onipotência. Ou seja. Você não pode contradizer a sua onisciência. Senão você não é onisciente. Então você tem que escolher se você é onipotente ou se você é onisciente. Se você pode tudo. Você não sabe que pode tudo a menos que você seja onisciente. E aí esse problema. Você só vai saber que pode tudo se você for onisciente. E pra ser onipresente. Por tabela. Se você for onipresente. Você sabe tudo. Mas você vai ter que estar geograficamente em todos os lugares. Então são esses três paradigmas divinos. A onisciência. A onipotência. E a onipresença. E a onipresença é a única delas que consegue ser a mais regulada. A onipresença. Você também tem onipotência através da onipresença. Porque você pode estar em todos os lugares. E efetivar ações potentes em qualquer lugar. Só que se você tiver onipotência. Você também pode quebrar a onipresença. Você pode quebrar a onipresença. Porque você pode não estar mais onipresente. Se você quiser. Porque você é onipotente. Pode tudo. Então esse paradoxo desses três conceitos eu adoro. Mas aqui a visão é focada apenas na onisciência. E a escuridão é a ausência completa de onisciência. É o instante da interação. É a materialização da realidade no presente. E qual você acha mais afortunado? Um onisciente? Ou um tolo? Ou um ignorante? Que vive na liberdade e na escuridão. Ou em liberdade e na escuridão. De acordo com a Amani. Não é tão ruim viver no escuro. Porque ela vivenciou um vislumbre da onisciência. E esse vislumbre é aterrorizante. É muito aterrorizante. Um vislumbre da impotência dela ao ser onisciente. Porque ela nulificou a potência dela de ação. Então ela ser ignorante e ver no escuro. Mas lembrando. Só lembrando da luz. Lembrando que por acaso. Existe uma possibilidade de conhecimento de iluminação. De sabedoria plena. De entendimento absoluto da realidade. Lembrando. Mas nunca, jamais. Sob hipótese alguma alcançando. Apenas lembrando. Uma sombra. Que mantém-se sombra eternamente. É uma lembrança da luz. A luz está na sombra. E vai ficar na sombra. Porque se você iluminar a sombra. Você não consegue interagir mais com a realidade. Porque a realidade se torna asfixiante ao extremo. Isso é uma onisciência aplicada. Então o que a Amane faz. É tentar viver no escuro. E lembrar. Uma nostalgia. Uma nostalgia muito íntima e pessoal dela. Sobre o pequeno passo de onisciência que ela deu em direção a conhecimento pleno. Que é o Mushi que infectou ela. E deu visão pra ela. Então esse é o dilema dessa frase de Mushi. Lindíssimo. Como tantas e tantas frases em Mushi que eu não peguei. Anime maravilhoso. Personagem. No caso a Amane. Ou mesmo o Ginko. Que é o personagem protagonista do Mushi. Ótimos protagonistas. Ótimo personagem. Baita anime. Baita contexto de fantasia. A frase incrível. Frase incrível. Ela deu aqui o patamar pra debater onisciência, onipresença, onipotência. De maneira um pouco sucinta. Um pouco leve. Não vou pegar muito mais pesado que isso. Mas deu pra entender o quanto isso é complicado. Quanto esses conceitos eles são limítrofes e incríveis. E problematicamente, infinitamente, problematicamente incríveis. Porque dá muito problema. Todos os três. Todos os três dão muito problema. Muito problema mesmo. É um puta num conceito complicado. E é o conceito de divindade. E divindade pra ser perfeito tem que ter os três. E perfeição é imutabilidade. Ou a... Eu não vou debater a perfeição aqui. Porque é um outro conceito absolutamente complexo. E é isso. Pessoas, obrigado por virem. Até um próximo AF de anime. Não mais de Moshichi. Que eu não peguei mais. Mas talvez. Quem sabe mais perto de Moshichi. Quando eu ver outras temporadas. Mas é isso aí. E até mais. Falou.